O POC é um programa de orientação de carreira que pode ser feito em alguns momentos de dúvidas. Quais são esses momentos? Tanto no momento que o adolescente quer escolher uma profissão, então a gente tem o POC escolha, ou então depois que o jovem já está no mercado, já está na faculdade e quer escolher uma área, e aí é o POC mercado a partir daí, então para escolher uma área, ou de repente a pessoa já está numa área e quer fazer uma transição de carreira ou de área, e isso não tem limite de idade também, então pode acontecer em qualquer momento da vida. Então o POC foi criado para orientar a carreira, para a gente fazer um plano de carreira, para cuidar em relação a gaps, a pontos que a pessoa nem sabe que tem como fracas, então ele entra em todos esses momentos de dúvidas, e também no momento de início de carreira para colocação no mercado, em que sentido? A gente ajuda a pessoa com revisão de currículo, com simulação de entrevista, com toda essa parte preparatória para uma entrada no mercado.